Programa de aquisição de alimentos do governo federal na mira da Polícia Federal Suposto esquema de desvio de verbas é investigado na SEAGRI Me parece que a denúncia foi feita pelo próprio secretário Vamos ver a matéria, pode rodar Servidores da Secretaria Estadual de Agricultura, a SEAGRI Foram alvos de uma operação da Polícia Federal Que visa desarticular um esquema criminoso de desvio de verbas Por meio do programa de aquisição de alimentos do governo federal O PAA, de incentivo à agricultura familiar O PAA foi criado há 18 anos e ajuda os produtores na aquisição de alimentos Na formação de estoques e também na produção e incentivo ao consumo do leite Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em Porto Velho Ariquemes, Vale do Anari e Colorado do Oeste As investigações tiveram início depois que o atual secretário da SEAGRI Recebeu um documento em forma de denúncia E repassou para a Polícia Federal fazer a apuração Já que se tratava do desvio de verba de um dinheiro oriundo do governo federal O valor desviado não foi informado pela polícia A PF também investiga se os servidores do Estado estejam envolvidos em outros crimes O valor desviado não foi informado pela polícia A PF investiga também outros crimes que teriam sido cometidos por esses servidores públicos do Estado Como peculato, organização e associação criminosa Priscila Brasileira, jornalismo da REMA TV É, vamos torcer para que realmente seja tudo um grande engano Porque senão aí é essas coisas que revolta a gente, deixa a gente revoltado, né? Enquanto produtor, lá na área rural, aquele que deve ser incentivado, né? Vamos aguardar para ver, tomara, mas tomara mesmo Eu vou torcer para que realmente isso aí seja um grande engano Porque os produtores de Rondônia são lutadores Eu tenho visto aí, eu visito alguns produtores E o que eu tenho visto, a batalha desse povo, às vezes fazendo terra sem trator Às vezes o trator vai lá, dá uma hora de trator Ah, o outro denuncia, diz que não pode E aí, isso pode Desviar recursos que veio para o programa de alimentos Já basta, às vezes, os alimentos são levados para as escolas E que já foi denunciado Alimentos levados para as escolas E que lá da escola desaparecem, ninguém sabe para onde vai Zezinho? Verdade É a hora, o produtor, o homem do campo não pode ser penalizado Principalmente no momento desse E o que a gente quer é que se apure Mas também diz que a denúncia foi do próprio secretário Isso é bom, está dando transparência Que diz que esse funcionário que foi preso Teve busca e apreensão em Ariquemes Tem muita coisa em segredo de justiça aí, Edvaldo Mas desde 2018 que ele vem operando ali com o recurso federal E desviando, enriquecendo ilicitamente Paulo Cavalcante Olha, ontem, Edvaldo Soares, você comentou sobre a questão Do ensino, né? Nas escolas das crianças aprenderem a lidar com dinheiro A lidar com administração E o brasileiro precisa começar a lidar com honestidade, gente O que acontece é que a gente ainda tem muito aquele requício do seguinte Olha, pouca farinha, meu... Farinha pouca Farinha pouca, meu pirão primeiro A gente ainda corta fila A gente ainda passa à frente do outro Quer se beneficiar Nós precisamos mudar essa cultura A gente precisa mudar essa cultura Esse é o grande erro Enquanto houver pessoas desonestas Qualquer repartição vai ter desvio Não tem jeito E aí, a gente... O pior não é isso O pior é que você falar Qualquer pesquisa na rua As pessoas chamam Tu quanto é político de ladrão, de bandido É natural isso Porque virou uma peste Vamos pegar assim, né? Que dizer assim Que pegou Todo mundo fala Ah, política é bandido Ah, política é ladrão O cara pode ser o mais honesto do mundo Entrou na política Ah, já é ladrão Diz que é ladrão E aí, quando tomba um caminhão carregado de peixe Quando toma um caminhão carregado de cerveja Quando toma um caminhão carregado de qualquer produto A população de milho De milho Recentemente aqui De milho Na 319 Caminhão carregado de milho A população vai lá E leva tudo embora O coitado do motorista chorando Porque perdeu a carga E o povo carregando Levando embora Então, o Paulo tem razão Nós temos muito que mudar Mas muito que mudar Porque Agora a mudança Ela tem que acontecer De dentro pra fora Né? Nesse quesito Nesse quesito Eu digo aqui Sem medo de errar Eu acho que esse presidente da república Jair Bolsonaro Ele tem feito um grande trabalho Pra essa nação Um grande trabalho Porque depois que esse presidente assumiu Muitos desvios de recursos Parou no nosso país Graças a Deus E com isso Algumas obras estão acontecendo Estão saindo Obras Que estavam paradas Desde os anos 60 Saindo Né? Saindo do papel Terminando obras Então Tá provado Tá provado Que se fechar Essas torneiras Né? Que ficam pingando Vazando Vamos dizer assim Dinheiro público E indo pro ralo Dinheiro do povo Tá provado Que se isso acontecer Nós temos mudanças E não apenas isso Só eu sei que era pra lá Mas eu tô doido pra falar No que você disse Sabe? Porque O que a gente vê É o que estava A doutrinação das crianças Se você Doutrina a criança No caminho bom Gente A criança É uma coisa maravilhosa Se você ensinar pra ela Administração Se você ensinar pra ela Ser verdadeiro Se você ensinar ela A ser uma pessoa justa A ser uma pessoa honesta Ela vai ser um cidadão honesto Esse é o grande problema Mas o que estava acontecendo Edivaldo Soares Você citou sobre o Bolsonaro O que estava acontecendo Nos governos anteriores Doutrinação das crianças Ideologia de gênero Levando as crianças Pros museus Pra elas verem Figuras obscenas De sexo explícito De todo tipo de coisa De todo tipo de coisa E misturando o sacro Com o profano É só você olhar na internet Que você vai ver Em espaço público E professores Levando os alunos Pra isso Fizeram até uma exposição Uma vez Não sei se você lembra Edivaldo Soares Das crianças tocando Um homem nu Então Que tipo de sociedade Se nós estamos destruindo A criança Quando ela é pequena Ela não vai ser nada No futuro Zezinho É Eu concordo Em tema que Em parte com o Edivaldo O seguinte É um governo Que realmente Ele A pessoa dele Você não vê corrupção Você não vê ninguém falando Mas Já não posso falar No Ministério Da Saúde Lá A propina A intenção Andava solta E tem muita coisa boa E tem muita coisa boa Para mostrar Muita coisa boa Nesse governo Para mostrar As obras inacabadas Essa seria a pauta A pauta das reformas Agora Ficar fazendo crise Todos os dias Todos os dias Insultando o Supremo E depois dizer Que está certo E as pessoas Que não tem entendimento Que não abre a cabeça E dizer E concordar com ele Que ele está certo Que ele tem que fazer isso Isso para mim É uma estupidez Isso é patético Que ele tem que fazer